Robó HFT de Forex que não tem loss. Olá pessoal, eu tenho procurado muitos robóis de trading em Forex, Copy Trading, até eu encontrar aqui o robó da Skynet, onde faz todo o trade automatizado. Hoje, dia 13 de setembro de 2024, todos os dias às 10h30 de Brasília, aqui em Portugal às 14h30, como podem ver, ele está a fazer o trade automatizado, sem eu tocar em uma única tecla do teclado ou do celular. Portanto, vocês apenas podem testar aqui o robó, se quiserem, basta entrar no link que está na descrição, fazem o vosso cadastro e tem lá o Demo Bot, onde vocês vão escolher o vosso bot e vão testar por 14 dias de graça. Portanto, eu comecei faz daqui a 3 dias, 3 meses e até hoje nunca me deixou uma ordem aberta, ok? Uma coisa é abrir uma ordem e fechar no negativo. Agora, fechar o dia em negativo nunca aconteceu. Portanto, vocês fiquem até o final, vocês vão ver em 3 minutos, ele faz aqui uma média de 2%, às vezes 1.5, 1.6, 1.7, até 2% de segunda a sexta-feira. Portanto, o mês de agosto ele fez 45%, ok pessoal? 45% com este bote. Nós, claro, pagamos uma licença, tem licenças de 30 dólares, de 50 dólares e de 100 dólares. Qual a diferença? É que a de 30 dólares vai fazer menos operações, a de 50 já faz um pouco mais e a de 100, que é esta que eu tenho, faz então aí muito mais operações e vai-me dar aí mais rendimentos. O mínimo que nós temos de depositar é 100 dólares, mas depois podemos ir aumentando. Até com os nossos próprios lucros, a partir de 50 dólares, podemos reinvestir e enviar para a nossa banca. Portanto, na minha opinião, já há mais de 15 anos que eu faço trading em Forex, mas nunca encontrei, nunca encontrei um robô que operasse desta forma, ele vai direto ao ponto, todos os dias ele opera aqui em US30, ok? Que é o índice US30, como podem ver, é um índice muito volátil, ok? Como podem ver, ele estava lá embaixo e conseguia subir rapidamente e o bot opera com todas essas variáveis. O importante aqui no bot é que ele entra muito rápido no mercado, consegue detetar então a operação, ele entra, faz a sua ordem, sai do mercado e vai fechar então o dia, ok? A semana, o mês, sempre em positivo, sem deixar ordens abertas de dia para dia, de semana para semana. É espetacular, pessoal, um grande abraço e vejo aí no próximo vídeo. Tudo está na descrição, fui!